Milena trouxe-me aqui a um sítio ancient Que é a casa da avó dele Tem aqui este sótão Completamente fotográfico Com o Sinas Boe Isso é tão fixe Ele fez aqui uma espécie de curta para um trabalho Nós fizemos Fazia-se com uma amiga E ela estava aqui sentada É isto António Miranê António António Espera, espera Quase isso dentro da sala Querem ver a sala mais pequena que alguma vez vim fazer tanto eco Tipo, é completamente desprofissional o eco com a sala Olha, esta sala Isto é Deus Isto é Deus Isto quase nem precisas para todos Quase nem precisas para todos aqui Quase nem precisas para todos aqui O que é isso? Deixa eu ver Bonito Isto qualquer coisa aqui, tudo Curvy Próxima performance Realidade Made in USA Olha, vou refazer o teu trabalho Só que precisavas do teto aqui Acho que é t-shirt Acho que é t-shirt Acho que é t-shirt É isto é roupa O que é que fiz? O trabalho de mulher era isto assim Aproximava-se daqui Depois tinha aqui o pau Isso é de homem Isso é de mulher Isso é de homem Mas obviamente parece mulher mas acho que é de homem Isto é uma camisa militar O que é que vocês acham? É de homem ou de mulher? É de homem, não é? É militar Deve ser O que é que diz na etiqueta? Diz, camisa militar Diz, nada, disse em anos Espera O-G-F-E O-G-F-E Organização Governamental Façam Histórias E histórias E histórias E histórias E agora? O que é isso? Ai 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 O que é isso? Jorge Manuel Manecas Miranda Isto é meu pai É do teu pai? Ele é Jorge Manuel Manecas Miranda Deve ser tipo um diplomar Deve ser tipo um diplomar Isto é um mapa do tesouro É um mapa do tesouro O tesouro de Mafra Escola de Sargentes do Exército Ai isto é o diploma do meu pai Pois é que estava a dizer Deve ser um paciente Como caracas Posso mostrar isso? Ou isso é alguma coisa confidencial? Pode Faz-se saber que o Jorge Manuel Manecas Miranda Filho do Rui de Conceição Miranda E de Maria Margarida Amar Manecas Nasceu 13 de Janeiro de 62 Na freguesia de Mafra Concluiu ano letivo Com 14 13 e 29 Formação de Sargentes de Infanteiria Uou Isto é uma relíquia? Isto é uma meada da vida dele Chega agora com este plano Que estava a fazer se parecia bem estranho Que? Estava a fazer assim E depois vou a filmar isso Se parecia bem estranho Está a filmar? Está Pessoal Vamos Ver algo Nunca visto Ok? Não se assustem Isto vai ser perigoso Não tentei isto em casa Mas Mostra ali Mostra ali Ok, aqui, aqui Ok, aqui, aqui Ok Vamos encontrar uma máquina de filmar ali Iluminei a máquina que falei E uma cadeira, meu Qualquer coisa E uma arca antiga, meu E eu vou mesmo descobrir o que é que está dentro Filma aí a caixa da máquina Que fixe E eu vou mesmo descobrir o que é que está dentro deste arca Depois tenho medo Tenho medo Tenho medo, mãe Maminha Por que é que disse maminha? Quer dizer amãezinha What the fuck Faz umas luvas Luvas? Não quero dar luvas nenhumas Não quero dar luvas Não quero dar luvas Andã Andã Espera Estás que Vou deixar as leites Já se desbloqueado Espera Espera Estás quase a ver Dei Dei Está vazia Esta máquina está em minha casa O que era isto? O que tu queres é A arca Claro Acho que não tem nada Você já tinha fugido Tenho, tenho Está cheio Está cheio de quê? Ah não, estou a dizer bichos Ele ainda apanha ali com uma ratazana de máfora Eu vou abrir assim Uou São brinquedos O que é que vai levar isso? Espera Ai São brinquedos não é? São Incrivel Espera Não 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 É Não 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 Deve ter sido que Deve ter sido tão feliz com ele Unde Não é? Qualquer dia vem cá com umas luvas Todo encapçado, tipo se é assim, e enfia-se aí dentro. Uma daquelas... Já estou em casa! Estou chegando agora e estou um bocadinho consolando. Mas vou agradecer aos vlogs que faltam, que não me publiquei ontem. Vou publicar de ontem e de hoje. E depois vou ficar por aí jogado. Amanhã não tenho aos, não tenho nada. Vai ser bom, tenho futebol à noite. Amanhã. Portanto, bem pessoas... Não, bem gente desse mundo outro que eu já não digo isso ainda nesse tempo. Então, boa da manhã. Beijinhos e abraços. E até hoje.